É uma figura daquelas das antigas mesmo. É uma figura das antigas mesmo. Tem só 26 anos da Mangueira. E agora, nós estamos aqui com o Clóvis Bornai, que é um dos principais destaques da escola. Clóvis, dá pra você falar com a gente? Como é o nome dessa fantasia? O nome da fantasia? Não tá dando pra ouvir, gente, mas como vocês podem ver, a fantasia do Clóvis Bornai... Espera aí, deixa eu subir aqui. Clóvis! Clóvis! Estácio de Sá! Estácio de Sá! O nome da fantasia do Clóvis Bornai é Estácio de Sá. Não podia deixar de subir aqui no carro, porque realmente a fantasia dele está lindíssima. Rede Globo, Carnaval 83. e de Flavio Machado, em parceria também com Geraldo Faria, Verde que te quero, Rosa. Aí temos o Clóvis Bornai Dentro do desfile, representando a figura de Estácio de Sá Isso aí é relembrando o enredo vencedor em 61 Tradições do Rio Antigo Lóvis Bornai em tempo de glória Ele prefere desfilar pela mangueira do que estar no concurso de fantasias segundo declarações dele mesmo Vemos agora o delegado, quanto direito